A partir do dia 20 deste mês, começa a entrega da Declaração Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, de 2014. O prazo vai até 20 de março. A RAIS é uma das principais fontes de informações sobre o mercado de trabalho formal brasileiro. O empregador que não entregar pode ser multado. Para saber como preencher a RAIS, você pode acessar a página que aparece aí na sua tela.